A menina que ficou da boneca Sinal de que já chegou no coração Ela só quer Só precisa acordar Ela só quer Ela só quer Ela só quer De manhã Ela tá afilitada Só vivi tudo Tá olhando acordada Tu vai levar o doutor Essa filha imitada Ela só quer Ela só quer Só precisa de jogar Ela só quer Ela só quer Ela só quer Só pensa em consertar meu microfone Agora vai Brasil As vezes que eu me distraio Se eu não me vestir ou me distante Me transporto Tá perto de você Já vi que não posso ficar tão solta Me enrola aquele cheiro Que passa de você pra mim Se não fosse um evento Enquanto você conversa e me veja Ao mesmo tempo eu vejo As suas cores no seu olho Tão de pé Me balanço devagar Como quando você é limpa O ritmo rola fácil Parece que foi isso É a...